MÚSICA Você de São Paulo, os pampa, não se espanta Dei teu cabelo e bate, é, e acabou Bailando a luz, que o tempo acabou Relógio parou, diz que tá a discussão Tá aqui na boca do sabor Quem faz não lembra, quem lembra faz esquema Um, dois, tu já foi, mano, e acabou Lembra dos loucos, lembra dos caras ou canalha Seu sininho acaba e falha, que se fez, é que se paga Seu boogô, ô carrapo Seguir teus passos, sei muito bem o que faço Faça tu outro pra assistir, comece a rezar Pois tua hora, que na área se pá Acabou de chegar, a cota da zona leve Acabou de chegar, revolução RS Rússi, canalha aqui na área, moro velho África Rússi, canalha aqui no Pampa tem que ter Rússi, canalha aqui na área, moro velho África Rússi, canalha aqui na área, moro velho África Rússi Vejo fulano da vida se queixando Na rua pernambulando Chapado até o pescoço, o cara assim, viajando Abusado a sorte, tá procurando a morte Só pensa em beber, cheirar, puxar Acha que certo é se drogar Não leva livre os amigos, só quer andar com o safado Qualquer hora vai aparecer desfigurado Tá ferrado, pra estatística exterminado Não tem noção do perigo, não, respeita os espaços Firmaram esse dia, ele com a TV do vizinho no braço Tomou um cagaço, levou um abraço Ganhou tanta paulada que não conseguia dar um passo Saiu dali prometendo, xingando, bloqueando Chegou em casa, mordido, gritando, se arreando Bateu na mãe, na mulher, no próprio filho Metido a macho em casa, mas na rua é seco de quilo Me ligo nesse carro, é dois do tempo da escola Boné, oito linha das velhas, parecola agora Só que as zoeiras, testa o salmopala Quase, quase que esses dias ele dança e vai pra bala Ei cara, aprende, para de fazer bobagem Se matar é muito fácil, não seja cobarde Que barbaridade, cheiro, ha 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 Tu não sabes da metade Russo, canalha aqui na área, molubera Fica Russo, canalha aqui no campo Pera, fica Russo, a Fica Russo Você ficou Russo, não é mais que justo Aquele cara que diz, expert no assunto De te enrolar, atrapalhar e alimentar Faça as ideias pro mano que vivem na paz Ele jurou, ele implorou que não foi ele Ele pediu misericórdia pela vida dele Vamos canalha ver se entende e aprende Que a sua rima que não vale nem o elo da nossa corrente Liga, liga fulano, nem mesmo um apá de mano Com um apá de cano vai te livrar de Fica Russo Tá ficando embaçada há um bom tempo Lembra de quando o detento Boca grande dormia ao relento Falei, falei, tu não me ouviu Mandou pra puta equipar Mas teu anel que não resistiu Entregou a mãe e os irmãozinho Agora tá sozinho tipo cobra cascavel sem ninho Cobra de peçanha, perdeu a manha Lembra dos maluco que tu batia Agora tu apanha O mundo dá mil volta, monte de bosta O teu confirmado da antiga Hoje te deu as costas História de Laurinha, saiu da linha Meteu os pés pela mão e caiu na rima Cocaína te venenou Queria dar a bunda pra pagar Mas nenhum patrão topou Pulando que vergonha Um baita homem, nego, véio Faz boquete pra pagar maconha Não teve curso, ficou abuso Agora segue teu rumo Porque maluco tá ficando russo A corte da família só tá lento O maluco é só lamento A corte da família só tá lento Cadalha levando os nomes Mas fica russo pulando Embaixado nos irmãos Tem que ter humildade, tá ligado? Aqui no sul, em São Paulo Curitiba, Santa Catarina Safado não se cria Aí, otário Olha quem tá na tua cola Evolução RS A corte da família só tá lento Pegando, pulando Vai de prédio Com respeito na quebrada Com Jesus Aí, otário A corte da família só tá lento E eu só lamento Eu falo lá Respeito, humildade 470, mano Paz Tchau